Antes de te conhecer Antes de te conhecer Eu não olhava o azul do mar E as estrelas lá do céu Não conseguiam me encantar Quando eu te encontrei Eu nem sabia pra onde ir Você me falou de amor De um caminho pra seguir De repente aconteceu Feito um milagre eu me senti Nascendo outra vez Vivendo outra vez E por tudo que eu não fiz Você mostrou o seu perdão Em uma luz veio do céu E eu te fiz uma oração Hoje eu posso ser feliz Eu ando sempre com você No coração Meu Jesus Nem fiz por onde merecer Meu Jesus Como foi bom te conhecer Meu Jesus Você me fez o vencedor Descobri que sou feliz Desde o dia que aceitei O teu amor Meu Jesus Meu Jesus Nem fiz por onde merecer Meu Jesus Nem fiz por onde merecer Como foi bom te conhecer Meu Jesus Como foi bom te conhecer Meu Jesus Aceitei o teu amor Quando eu te encontrei Eu nem sabia pra onde ir Você me falou de amor De um caminho pra seguir De repente aconteceu Feito um milagre eu me senti Nascendo outra vez Vivendo outra vez E por tudo que eu não fiz Você mostrou o seu perdão Em uma luz veio do céu E eu te fiz uma oração Hoje eu posso ser feliz Eu ando sempre com você No coração Meu Jesus Nem fiz por onde merecer Meu Jesus Como foi bom te conhecer Meu Jesus Você me fez o vencedor Descobri que sou feliz Desde o dia que aceitei O teu amor Meu Jesus Nem fiz por onde merecer Nem fiz por onde merecer Meu Jesus Você me fez o vencedor Você me fez o vencedor Descobri que sou feliz Desde o dia que aceito Desde o dia que aceitei O teu amor O teu amor Senhor Senhor os dias são tão maus Mas tu me escondes Do laço do passarinheiro Livras os meus passos Quando buscam minha alma Encontram teu ciúme Quando saem no meu rastro Sentem teu perfume Quando os meus acusadores Contra mim levantam Me elevas às tuas alturas Onde não me alcançam Descanso porque sempre estás Na torre de vigia Guardando-me das tentações De noite e de dia Às vezes dá vontade de voar E ir embora Eu tenho pressa de morar contigo Agora Tanta saudade nesse coração Meu consono aqui É a sensação de que o céu já está em mim Senhor os dias são tão maus Mas tu me escondes Do laço do passarinheiro Livras os meus passos Quando buscam minha alma Encontram teu ciúme Quando saem no meu rastro Quando saem no meu rastro Sentem teu perfume Quando os meus acusadores Contra mim levantam Me elevas às tuas alturas Onde não me alcançam Descanso porque sempre estás Na torre de vigia Guardando-me das tentações De noite e de dia Às vezes dá vontade de voar E ir embora Eu tenho pressa de morar contigo Agora Tanta saudade nesse coração Meu consono aqui É a sensação É a sensação de que o céu já está em mim É a sensação de que o céu já está em mim Às vezes dá vontade de voar E ir embora Eu tenho pressa de morar contigo Agora Tanta saudade nesse coração Meu consono aqui É a sensação de que o céu já está em mim Eu tentei achar Uma saída Uma explicação Pra minha alma sofrida Como uma rufrava Deriva Em pleno oceano Me afoguei no mar Na vida Com sonhos e planos Agora Salva-me Senhor Agora Salva-me Senhor O que a vida Sem Deus Me morreu nada Eu era A folha seca Na calçada Porque a alma Sem Deus É tão cansada Você é feliz Só de fachada Eu tentei achar Uma saída Uma saída Uma explicação Pra minha alma sofrida Como uma rufrava Me terá Eu tentei achar Eu tentei achar Eu tentei achar Eu tentei achar Porque a alma Porque a alma sem Deus É tão cansada Se é feliz Só de fachada Se é feliz Só de fachada Felicidade de fachada Eu tentei achar Eu tentei achar O meu amor por Deus Não é perfeito Perfeito É o amor Dele por mim Só ele me aceitou Com os meus defeitos Nunca vi no mundo Um amor tão grande assim Nos momentos mais difíceis Que eu vivia E pensava estar sozinho Em solidão Sua força emana E pensava Hoje eu canto Nasce um novo dia Nasce um novo dia Jesus Cristo é o meu único Senhor O meu amor por Deus O meu amor por Deus Não é perfeito Perfeito é o amor que me conduz Perfeito é o amor que me conduz Sem ter medo Sem ter medo de entregar O meu amor por Deus O meu amor por Deus Jesus Cristo é o meu único Senhor Jesus Cristo é o meu único Senhor Só Jesus me guia E é por isso que eu canto em seu louco Mas um novo dia Jesus Cristo é o meu único Senhor Jesus Cristo é o meu único Senhor Jesus Cristo é o meu único Senhor Só Jesus me guia É por isso que eu canto em seu louco E é por isso que eu canto em seu louco E é por isso que eu canto em seu louco Mas um novo dia Jesus Cristo é o meu único Senhor Jesus Cristo é o meu único Senhor Estava só Na noite sem estrelas Ninguém ia me escutar Só rejeições Quando eu olhei Pra minha vida, enfim Eu parei, meditei Descobri que não podia fugir Oh, meu Deus Ajuda-me Oh, meu Pai Já não consigo viver Esmerdo as mãos E entrego a Ti com minha alma E a minha vida Renancerá E assim com amor Alguém me respondeu A brisa então sofrou Tudo mudou Quando eu olhei Em meu interior Forte luz, explosão Já não pude conter O meu ser Oh, meu Deus Eu penso a Ti Oh, meu Pai Me atiro todo aos Teus pés Estendo as mãos Te imploro Me leves contigo Pois eu te adoro Te seguirei Eu penso a Ti Eu penso a Ti Eu penso a Ti Quero mais Quero mais Teu amor é meu Não tem ninguém igual É diferente pelo querer Já não cabe em despedida O nosso amor está além da vida Não pode morrer Amor Nosso amor É imortal Me faz Leque eu vou Flutuar É sobrenatural Amor Nosso amor É imortal Me faz Me faz Leque eu vou Flutuar É sobrenatural Mais Quero mais Teu amor é meu É mais que tudo Que eu senti Mais Me dá paz Tua voz Dizendo coisas Que jamais ouvi Não saberia te perder Não tem ninguém igual É diferente o teu querer Já não cabe despedida Já não cabe despedida O nosso amor está além da vida Não pode morrer Amor Nosso amor É imortal É imortal É imortal Me faz Leque eu vou Flutuar Flutuar é sobrenatural Amor Nosso amor É imortal É imortal Me faz Me faz Leque eu vou Flutuar É sobrenatural Amor Nosso amor É imortal Me faz Me faz Leque eu vou Flutuar É sobrenatural Amor Nosso amor É imortal Me faz Leque eu vou Flutuar Se a tristeza e o sofrimento Eu vivem junto de você Meu irmão Tenha certeza Do que eu digo Só Jesus Tem as respostas Prontas Pra te responder Das perguntas Que você Nem quis fazer Bom amigo Diz aquilo Que você Precisa ouvir Jesus Cristo Vai fazer Você sentir E existem Tantas mãos Tantos amigos Pra ajudar Mas você Tem que aprender A amar Jesus Cristo Pode te salvar Os problemas Vão se resolver Não existe Não existe Nesse mundo Sentimento Mais profundo Do que Deus Tem por você Jesus Cristo Pode te salvar Mas você Tem que estender A mão E aceitar Um novo dia E encontrar A alegria No poder Da oração A felicidade Nasce Dentro do seu coração Mas precisa De sementes De alegria Jesus Cristo É a fonte De esperança E de emoção Pra você Regar Seu mundo Todo dia Acredite 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 Na palavra E você Vai conseguir Encontrar O bom Caminho Pra seguir Sempre Existe Esperança E um sonho Pra sonhar Mas você Tem que aprender A amar Jesus Cristo Pode te salvar Os problemas Vão se resolver Não existe Não existe Nesse mundo Sentimento Mais profundo Do que Deus Tem por você Jesus Cristo Pode te salvar Mas você tem que estender A mão E aceitar Um novo dia E encontrar A alegria No poder Da oração Jesus Cristo Pode te salvar Os problemas Vão se resolver Não existe Nesse mundo Sentimento Mais profundo Do que Deus Tem por você Jesus Cristo Pode te salvar Mas você Tem que estender A mão E aceitar Um novo dia E encontrar A alegria No poder Da oração O meu andar Meu falar Meu sentir Meu agir Tomo agora Senhor Minha razão Emoção Os meus sonhos E planos Te entrego Senhor Vem Vem controlar O meu querer Vem governar O meu viver Mas já me basta Refletir Tua vontade Espírito Santo Quero ser Instrumento Vivo em Tuas mãos Sei que eu nasci Pra te adorar Servir No teu altar O meu andar Meu falar Meu sentir Meu agir Tomo agora Senhor Minha razão Emoção Os meus sonhos E planos Te entrego Senhor Vem controlar O meu querer Vem governar Vem governar O meu viver Mas já me basta Refletir Tua vontade Em mim Espírito Santo Quero ser Instrumento Vivo em Tuas mãos Sempre eu nasci Pra te adorar Servir No teu altar Servir No teu altar Vem governar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. Amém. Que ouvem e participam deste instante tão sagrado, tão sublime. E oro especialmente por aqueles que estão aflitos, por aquelas pessoas que estão desesperadas. Desesperadas talvez, meu Deus, por causa dos problemas que têm se abolumado diante dos seus olhos. E ela se vê perdida, sem saber até mesmo o que fazer para sair dessa situação. Olha para esta pessoa, meu Pai, que tem sofrido a dor do abandono, a dor do desprezo, a dor da traição. E que o Senhor sabe muito bem o que é isso. Porque quando o Senhor esteve aqui em carne e osso, como nós estamos hoje, o Senhor passou por tudo isso. O Senhor foi desprezado, o Senhor foi humilhado, o Senhor foi traído. Então o Senhor sabe, na verdade, quão duro tem sido para esta pessoa suportar esta dor. Então eu te imploro, vem ao encontro desta criatura, meu Pai, para fazer exatamente mudar essa situação. Porque além de ti não há outro que possa fazê-la. Olha para esta pessoa que está doente, que está, meu Deus, talvez desenganada pelos médicos. Os médicos já fizeram tudo o que podiam fazer, mas estão impotentes diante do caso desta pessoa. Mas para o Senhor, meu Deus, não existe o impossível. Não existe aquilo que seja difícil para o Senhor. Então venha agora, penetra o teu Espírito, meu Pai. O ambiente em que esta pessoa está agora, ouvindo esta oração, que seja ele tomado pelo teu Espírito. E que o teu poder agora entre na vida nesta pessoa para fazer curá-la. Para fazer libertá-la do mal que tem feito parte da sua vida. Para fazer, meu Deus, preencher o vazio que está dentro do seu coração. Que esta pessoa já tentou preencher com tudo. Com amigos, com drogas talvez, com as festas. Mas nada, nada foi o suficiente para preencher o seu coração. Então, meu Deus, faça por esta pessoa aquilo que ninguém pode fazer. Esta pessoa que talvez está, está, meu Deus, no fundo do pulso. Está, meu Deus, completamente derrotada, destruída. Perdeu tudo. E, consequentemente, perdeu todas as amizades. Todos lhe deram as costas. Todos lhe desprezam por causa da sua situação econômica, espiritual, física, familiar. Então, meu Deus, é preciso que haja uma manifestação do teu Espírito na vida destas pessoas. Enxugue as lágrimas daqueles que choram. Arranque todo o sofrimento. Faça cessar todo o pranto, toda a dor, toda a tristeza. E faça criar vida em cada uma destas pessoas. Pois eu as entrego nas tuas mãos. E crendo na resposta, eu agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos aqueles que creem, digam amém. E graças a Deus.